Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje nós estamos indo... Fazer o que, Mose? Nós estamos indo ao hospital pra fazer teste de Covid É uma longa história, né? A gente vai explicar pra vocês no decorrer desse vídeo Mas resumidamente, Mose tá com sintomas de gripe Assim, a gente não sabe se é Covid ainda Mas ela tá gripada já faz uns 4 dias E por precaução, né, Mose? Isso! Tua médica pediu... Pediu pra fazer o teste E a gente vai mostrar tudo pra vocês, né? Então já sabe! Chegou aqui, clica no gostei pra ajudar a gente, tá bom? Se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo toda semana E se mora! Já foi minha vez, agora eu vejo em Mose, ó Porque como ele tá trabalhando com o Mose essa semana Semana que vem ele volta a trabalhar Aí ele tem que fazer também Aí eu vejo que tira a pressão Depois eu vejo a pressão Ele vai pra outra sala Igual eu Eu fiz isso também E a temperatura O meu deu tudo normal like, tira o tempo E aí Eu sinto o tempo Então eu vou fazer isso também E aí Se inscrever Então eu vou fazer isso também E aí E aí E aí E aí Minha gente, acabei de tirar os batimentos aqui, a pressão A feriu, né? A feriu, em paz, meus batimentos deram 49 E é praticamente o limite mínimo do coração É porque a mãozinha é muito calma, muito calma Mas ela é muito calma Acho que é por causa disso, né? Acho que é isso É Igual o Fiuk do BBB Que disseram que ele tava quase morto, né? Mas enfim, tudo certo, vamos fazer esse teste Pra ver se tá tudo ok E graças a Deus vai tá, né, amor? É, se Deus quiser Peguei aqui também, ó, a requisição pra eu fazer o teste A moça acabou de fazer, tá preenchendo aqui, não? Minha gente, é horrível, viu? E aí, experiência? É um cotonete na boca, você vai... Com vontade de vomitar E do nariz você espirra No carro a gente conta melhor a experiência Como é que foi? E aí o teste tá sendo feito aqui Em uma sala separada Sala de coleta só pra convívio E é isso Já fez o morrer? Não Não Então, eu fiz o morrer Com vontade de vomitar E depois, aí, faço o morrer na boca Tá na linha? Essas tem de... Com vontade de vomitar E dá muito de tossir Isso é Aí, eu fiz o morrer Que é o morrer Não, vai sim Aí, o resultado, sabe quantas horas? Quantas horas? A gente já conseguiu com vontade de sair, né? A gente já conseguiu com vontade de sair, né? É, acompanha e vamos sair Então, eu fiz o morrer E aí? A gente já quisermos, né? É o morrer Não, é o morrer É o morrer Oi? Não, eu fiz o morrer Sim Come se meu... Olha só Olha só E aí O que é isso? O que é mais chato, né? É, esse aqui é pior. Enfim, minha gente, fizemos, os dois fizemos o teste, eu fiz o teste porque a minha obstetra pediu, porque eu tô gripada, na verdade, tô resfriado, né? Não tô com nenhum outro sintoma, assim. Ó o Google, ó o Google. É. Horrível. Tá golguenta, Muzi. Quem é nordestino aqui, acho que vai saber o que é Google aqui. É, quem não é, não vai saber o que é Google, não. Google é tipo quando você tá com a garganta, tipo, pesada, assim, né? É, pois é, então, como eu tô, tipo, eu gripei, a minha médica fez teste. Essa minha médica pede tudo, né, Muzi? É, é muito, assim, precavida. É, todos os exames que vocês imaginarem, ela pede. Eu tenho até algumas colegas que tiveram bebê e tal, eu fiz tal exame, a pessoa diz, nunca fiz esse exame na minha vida. O povo, tipo, não faz, mas ela, tipo, pede todos. Isso é bom, né? Eu gosto, né? Porque aí vocês já se previrem, né, de certos acontecimentos. Enfim, só por eu estar gripada, ela já pediu logo esse teste do Covid. E eu tô, o quê? Já faz o quê? Uns seis dias, né? Cinco, seis dias, né, Muzi? É, começou desde sexta, né? E hoje é terça. Então, sábado, domingo, segunda, terça. São quatro dias. É. Aí, a minha sorte é que o Mozo tá trabalhando home office, né? Tipo, em casa e tal. Porque, imagina, se ele tivesse essa semana, né? Que ele tá uma semana em casa e uma semana no trabalho. Aí, tipo, imagina, eu em casa, tipo, com a imunidade baixa. Mesmo que não fosse, mesmo que não seja Covid, né? Com a saúde e tal, com a imunidade baixa, ele saindo e vindo, saindo e vindo, né? E sem contar também que quando você tá, tipo, gripado assim, você fica, tipo, meio mole, né? Meio mais, assim, mais lento. Então, tipo, lá em casa, eu tô fazendo almoço, janto essas coisas, né? Porque o Mozo tá meio quietinho. E aí, mas a gente fez o teste pra, justamente, tirar, tipo, o peso da consciência de não ser mais nada. Não ser nada assim, né? Ouvi nada mais grave. Mas, assim, quanto a sintoma, o Mozo tá sentindo, tipo, gripe mesmo, né, Muzi? E coriza. Tipo, aguinha que sai do nariz, sabe? Não teve febre, não teve nada desse tipo que seria, tipo, um sintoma mais agravante. E também, tipo, perca de alfato e paladar, né? É, que é o que o povo mais sente, assim, quando... Eu, por exemplo, quando eu tive Covid, porque eu já tive Covid, mas eu tive Covid... Bem no início. Ano passado, foi, tipo, no pico, né? Eu peguei Covid. E aí, eu perdi, tipo, olfato, paladar, tive diarreia, fiquei gripado com cores, enfim. Foi um bocado de sintoma que eu tive. Mas não fiz o teste. Na época, eu só tomei a medicação e fiquei em casa mesmo, de isolamento. E eu, tipo, não tive isso, né? É. Aí, só que agora, por eu estar gestando, a minha médica pediu. Aí eu fiz. Quando sair o resultado, a gente mostra pra vocês. O resultado a gente vê em casa mesmo, né, moza? É online. É, o resultado é online, a gente vai abrir e mostra pra vocês. Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo. Ravi, tá no foguinho. Tá tudo tranquilo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né, moza? Pois é. Entregar e confiar. É, eu, 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 eu acho que eu, não é nada, não. Não tem COVID, não. É só uma... Moza vai ficar boa pra voltar a treinar, pra voltar a trabalhar, tudo desconforto. Pois é, tá tudo tão bem, meu Deus do céu. É porque, assim, tá tudo bem, graças a Deus. É porque quando a pessoa tá gripada, com a imunidade baixa, no meio de uma pandemia, né? Ninguém merece. Aí eu tô mais em casa, não tô saindo muito. Passei, acho que foi uns três dias em casa, não foi bom. É, na verdade, tu não tá saindo pra tanto tempo. Tu só vai na casa da tua mãe, tipo, pra fazer alguma coisinha rápida e volta. É, porque, assim, ninguém merece ficar tranquilo. Mas sempre de massa, tudo de direitinho mesmo. E o ponto de ficar tranquilo, que a gente tá tomando todas as medidas necessárias para a nossa segurança. E é isso, minha gente. Quanto é o resultado, a gente mostra pra vocês também. E agora sobre o exame... Meu Deus, é horrível! Assim, eu não sei se você já fez algum teste de COVID. Se você fez, deixa aqui no comentário, que é pra gente saber... Mais êxito do cotonete. Fica um negócio na garganta. Minha gente, eu tô sentindo o cotonete na minha garganta e na minha nariz até agora. Eu também, parece que ele deixou o cotonete aqui dentro. Parece que eu tô com o cotonete aqui agora. Chega como se fosse, sei lá, um negócio ruim, sabe? Ele falou que esse teste que a gente fez é melhor que o teste rápido. O teste rápido, eu acho que é com o dedo, dá algo assim, né? É, porque esse do cotonete, ele coleta, tipo, saliva, né? Ele coleta, tipo... Faz no nariz, depois no outro, depois na boca. É, tudo tá bem piado. O do nariz, o do nariz, eu fiquei com muita vontade de espirrar. E depois eu espirrei, tu espirrou? Não, não espirrei. Eu só, eu tossi nas duas vezes. Quando ele coloca no nariz e coloca no outro, vocês viram no meu vídeo aí. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar o de Mose. Porque tu ficou fora da sala. E ela acabou entrando, sem celular, sem nada. Ela foi bem mais rápido. Ela chegou, já pegou a senha, foi atendida. E eu demorei mais um pouquinho. É por isso que eu consegui gravar. Só pra vocês entenderem aí. Foi, mas a mesma coisa que o Mose fez foi o que eu fiz também. E é isso. O bicho da garganta, eu fiquei querendo vomitar. Foi misericórdia. Quando eu não vou me der a gravidade toda, eu vou vomitar agora. Comenta aqui, minha gente. Se você já fez, ou se alguém da sua família ou da sua casa já fez o teste de Covid. Comenta aqui pra gente saber. Se você já fez, ou se você já fez, ou se você já fez. Se você já fez, ou se você já fez. Se você já fez, ou se você já fez. Acabei de acordar, minha gente, aqui. Novo dia. Vou provar aqui o suquinho que o Mose fez. Será que ficou bom? Ficou assim. Ele tá fazendo suco todo dia, né? Ontem ficou bom. Suquinho de laranja, limão e cenoura, minha gente. Vai ficar boa logo. Ficou bom. Só tá um pouquinho amargo porque eu escovei os dentes. Aí fica, né, amor? Mas tá bom. E aí? Bora? Deixa eu contar aqui pra vocês o suco que eu tive. Acordei quase na hora. Tive um sonho péssimo. Eu... Conta, Mose. Eu acho que é ansiedade pra ver o resultado. A gente vai ver o resultado agora junto com vocês. Mas antes eu vou contar o meu sonho. Eu acordei assustada. Não foi, Mose. Eu acordei despertada. Aí eu disse, Mose, tive um sonho. O Mose foi lá. Aí eu contei pra ele que eu ia olhar o resultado. E a gente nem olhava na internet o resultado. Era tipo no papel que eu via. No sonho. Misericórdia. Vai contar se a gente parar. Tô com medo de... Contar e fundo. Pronto. Vai contar, aprendido. Eu sonhei que a gente olhava o resultado. Não era nem na internet. Era no papel. Aí quando eu ia olhar, tinha lá o nome. Reagente e Super Reagente. Super Reagente. Quando eu disse... Pois não existe, né? Como assim Super Reagente? Meu Deus, eu quero ver agora. Vou mostrar, Mose? Vamos mostrar. Aí o Mose fez, já saiu o resultado. Eu falei, tu olhou? Ele fez, não. Vamos ver junto. Reagente em nome de Jesus. Vamos ver junto com vocês agora. Cadê? Deixa eu ver. Vou botar a tela. Vamos lá, minha gente. Estamos aqui no portal. Eu acho que esse 39 é o 3. São dois. Um é o outro de Mose. Primeiro que é o de Mose, né? É, vamos lá. Não, Mose, olha primeiro o tempo, por favor. Olha primeiro o tempo, eu tô com medo. Tá, então eu vou chorar primeiro o meu. Acho que como é esse? O meu também tá liberado, ó. Liberou. Liberado. Abri. Abri selecionados. Resultado. Detecção do coronavírus. Resultado não detectado. Glória a Deus. Uhul. O Mose não tem Covid-19. Deixa eu mostrar. Esse aqui... Tá faltando? Esse aqui foi o exame que a gente fez, ó. Que é o SARS-CoV, né? Que é o PCR. Tá vendo? Que é aquele do contornetezinho. E o meu saiu como não detectado. Glória a Deus. Está tudo bem comigo. Agora vamos... É... Verificar aqui o de Mose, né? Que teve mais sintomação eu, né? Mose não teve... É, o meu foi mais só pra... Por quê? Tirar o peso da consciência. Mas se Deus quiser também, hein? Não vai ter nada. É o meu? É, ó. Juliette Benício. Está aqui, ó. PCR também. Não detectado. Glória a Deus, Mose. Uhul. Amém. Glória a Deus. Repreendi. Minha gente, o negócio é o seguinte. Quando tiver esse sonho doido, você repreenda logo, entendeu? Porque... Está repreendido. Foi só o quê? Foi o quê? Foi cinco dias de suco aqui, ó. Suco de laranja, cenoura e limão. Quero ver depois de um suco desse. Tem Covid que aguenta, não é? Não, meu. E cuscui todo dia que a gente comeu. E cuscui. O segredo é esse, ó. Cuscui todo dia pra ficar forte, pro sangue ficar bom. E um suquinho logo cedo, de manhã, em jejum. Limão, laranja e cenoura. Quero ver? Pode... Pode botar pra dentro que não tem problema. Tem não, né? Tem não, tem não. Tem não. E é isso, meu povo. Graças a Deus deu tudo certo. Sem Covid aqui. Não tem nada para a glória de Deus. E... E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vlogzinho rápido. Foi aí mais uma preocupação. Espero que vocês fiquem tranquilos. Tá tudo bem com a gente, né, Moze? Se cuidem também, que é muito importante, né? É isso, né? Principalmente se tiver assim, como eu, com a imunidade baixa. Eu já tô bem melhor, né, Moze? É, Moze tá bem melhor já. Mas é isso, minha gente. Tem que se cuidar mesmo, porque o vírus tá solto aí. A gente ainda não foi vacinado, né? Vai demorar um pouco pra que chegue na nossa idade. Então, todo mundo tem que se cuidar direitinho. Quando sair, usar máscara. Beleza? E é isso, né? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, minha gente. Não esquece. Clica no gostei pra ajudar a gente, tá bom? Se inscreve aqui no canal. E muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que ser baixa renda não é ser pobre. É conquistar seus objetivos sempre gastando pouco, né, Moze? Com a renda baixa. Isso aí, Moze, já tá aqui, ó. Viciada no suco, viu? Ficou bom mesmo isso. E é isso, meu povo? Eu tô comendo um copo. Tá, cargou. Um copão. Quente servir. E é isso, meu gente. Um super beijo. Fique com Deus. E tchau.